Meu beijo doce Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor Sou tua cana, teu engenho, teu ruído Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor Sou rosa, vermelha, meu bem-querer Beija-flor, sou tua rosa, e te amache até morrer Sou rosa, vermelha, meu bem-querer Beija-flor, sou tua rosa, e te amache até morrer Quando tu voas pra beijar as outras flores Eu sinto dores, o círculo e o calor Que toma o peito, o meu corpo e vai de alma Só me beija-flor, acalma, tu estrava, meu senhor Que toma o peito, o meu corpo e vai de alma Só me beija-flor, acalma, tu estrava, meu senhor Sou rosa, vermelha, meu bem-querer Beija-flor, sou tua rosa, e te amache até morrer Sou rosa, vermelha, meu bem-querer Beija-flor, sou tua rosa, e te amache até morrer Beija-flor, sou tua rosa, e te amache até morrer Quando tu voas pra beijar as outras flores Eu sinto dores, o ciúme e o calor Que toma o peito, o meu corpo e o mar de alma Sabe a mesma flor acalma, tu estrava meu senhor Que toma o peito, o meu corpo e o mar de alma Que toma o peito, o mar de alma